Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, eu só vou fazer o Se Arrume Comigo com vocês Hoje é quarta-feira, é aniversário da minha mãe E eu acho que meu pai vai comprar um bolinho pra ela, alguma coisa Pra cantar parabéns pra ela, acho que ela não sabe de nada Agora deve ser umas 5,15 mais ou menos E eu preciso lavar esse cabelo, porque está fedendo o ar e que eu não tô aguentando o cheiro Porque eu tô fazendo tratamento com esse produto aqui Esse tônico diário, tá até com preço, ó E ele é muito bom, eu usei ele faz uns 3, 4 anos Quando meu cabelo tava caindo bastante Aí ele deu uma parada de cair Quando foi agora, começou a cair de novo meu cabelo, que ódio Mas ele ajudou pra caramba, já tá o segundo dia já E eu preciso lavar agora essa cabeça, secar Eu não sei se vou passar chapinha, porque eu só vou no caso da minha mãe E vamos lá comigo, mostrar um pouco pra vocês Agora a parte mais chata, secar essas jubas aí Eu odeio secar o cabelo, eu odeio Gente, eu coloquei essa blusa, porque eu não consigo acertar meu cabelo com aquele roupão Isso que hoje tá chovendo Tá um tempo mais acima Ele sinta demais, parece uma coberta, me dá agonia Eu já odeio secar o cabelo Com o ar quente do negócio que eu coloco no máximo pra você ficar rápido E aí eu coloquei essa blusinha aqui, mais fresca Mas acho que ele tá... né? Poupa os detalhes Agora é a hora do susto Gente, eu só lavei meu cabelo com o shampoo E o condicionador que eu mostrei pra vocês Hoje eu não fiz o que eu tenho o creme de... a máscara Que você passa durante... Nossa, mas tá difícil, hein? Meu amor ligando Oi 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 Que? Que? Subway Gente, você acredita que eu nunca vou usar a fede na alha ainda? Eu lavei três vezes Três vezes Tá um cheiro... Não é cheiro de... Aquele alho forte e tal Ó Despera isso Ó Tá vendo? Tá uma albuça Né? Você não bom bril Eu começo aqui pelas pontas, ó E eu não passei creme pra pentear Eu não gosto de passar creme pra pentear porque meu cabelo fica muito oleoso Meu cabelo é oleoso Se eu faço creme pra pentear, minha filha... Aí... Tô ferrada Começa pelas pontas... Começa pelas pontas sempre, tá, gente? Começa pelas pontas... Vem braçando... E quebra muito o cabelo... Vocês vão caber mais ainda no meu rosto... Ai, Jesus... Ó Meu secador é este E esta boca Pergunta se eu uso alguma Não, eu odeio Vou mostrar pra vocês como que eu seco Tem gente que separa Tem gente que separa Tem gente que separa Gente, eu odeio esse cabelo Ai, mas quero que tenha sido homem Vamos lá Tchau Tchau Por quê? Eu já tô toda suada Ai, dozenta Ai, Jesus, que agoninha Você quer esse cabelo do calor? Aí fala assim Ah, só você não secar Gente, tu vê que meu cabelo... Eu secando, ó Ele fica meio armado Se eu não seco esse cabelo Minha filha E eu sou uma pessoa que... Gente, sério Eu acho que eu não tenho nascido homem Porque tudo que as mulher que mulher faz Mas eu vou fazer... Eu odeio fazer tudo Não tenho paciente que eu vou fazer chapinha no meu cabelo Não tenho Mas, quando eu vou sair, ó Vem me dar também molhado Mas eu não vou fazer chapinha Porque eu vou na minha mãe Não vou em nenhum lugar Agora o que eu faço? Eu faço um coque no meu cabelo Tá me maquiando Porque eu já odeio maquiar Como vai cair cabelo na minha cara ainda Piorinho E já mostro pra vocês Gente, isso aqui não vai ser bem um acerrum comigo, né? Vai ser mais um vlog Pra minha irmã, minha mãe já sabe da festa Sabe que vai comer coxinha Vai ficar lá no... Acho que não é essa, não sei Comprando coxinha E um bolo Bom, vou lá pegar as coisas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, o delineado que eu uso Eu amo, 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 amo de caneta Eu sou péssima Esse daqui, ó Da Avon Ele já é o meu terceiro já Eu usava aquele de gin já Eu não gostava Primeiro que eu não sei nem fazer, né? Gente, agora ferrou É um desastre, um desastre Olha o que aconteceu Quebrou todo o vidro Quebrou todo o vidro Quebrou todo, cara Como consigo? Como consigo? Nossa Esse eu acho que vai ser um vídeo de cagada Vou ver se eu consigo terminar esse vídeo pra vocês Deixa eu limpar essa bagunça Que já já me ensinou Gente, aqui tá a bagunça Fiquei dar uma ordenzinha Juntar todos os vídeos Mas eu não vou tirar esse vídeo sozinha nem a pau Já fui cagada, né? Não, faz tempo Sabe aquele espelho que eu tiro foto pra vocês? Aquele espelho Era Compridão Eu deixava ele aqui Em qualquer lugar, sabe? Eu tô falando Faz tempo Eu tô falando pro meu esposo Grudar Ele aqui, ó Nessa parede Que ele é o tamanho certinho Dessa parede E ele está enrolando 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 E eu sabia que o dia Eu ia quebrar esse vidro Eu sabia Ih, hoje foi o dia Gente, que ódio Que ódio Que eu quebrei o espelho Não, eu tô muito estressada Vou ver se eu consigo terminar Pelo menos O delineado que eu comecei, né? Agora eu acho que já já ele tá chegando Se não foi ele que tá chegando agora Só quero ver a reação dele Quero ver como que eu vou tirar esses vidros aqui Aí eu mostro pra vocês a roupa que eu vou Eu filmo um pouquinho lá pra vocês, tá gente? Um beijo Gente, escolhi essa blusa aqui Que tava pro tempo frio lá fora Uma calça E agora eu vou mostrar como vai ficar Bom, gente Essa foi a maquiagem Deixa eu ver se no espelho dá pra ver melhor Ó Tá bonitinha Pra quem tava toda cagada Aí eu escolhi Essa blusa Que eu mostrei pra vocês Um colarzinho aqui Essa blusa Gente, se eu falar o preço que eu paguei nessa blusa Vocês vão morrer Paguei 13 reais nessa blusa Foi no Walmart E ela é boa O tecido dela é muito bom Porque tem uma blusinha presa aqui embaixo Essa calça Eita sapatilha Está meio molhado ainda Está meio cagado Mas O que que é um cabelo cagado Pra quem já tá toda cagada Né? Vai ficar assim Porque eu não vou fazer nada Agora eu tô esperando A criatura do meu marido Tomar banho E eu vou levar vocês Pra casa da minha mãe Tá bom? Eles já estão comendo cocinha Ai, eu quero cocinha Beijo Gente, deve estar toda escura Deve estar todo cagado Né? Enfim Não é um vídeo cagado mesmo Não, enfim Tem que ser cagado mesmo Eu tô com o meu celular aqui, ó Pra dar claridade Mas mesmo assim deve estar escuro Porque eu não tenho vídeo pra ver Já são 6h53 Falei pro meu pai que já tá chegando lá 6h Deixa eu arrumar aqui Falei pro meu pai que já chega lá 6h30 Ai ligou pra mim Falei Vai comer no cocinha Eu nem liguei pra minha mãe Eu uso falando feliz aniversário Enfim Quando eu chegar lá Eu mostro pra vocês Agora são 6h54 Vamos ver quanto tempo A gente demora pra chegar Gente, muito feliz A gente tem que fazer só a casa Vamos lá Vamos ver o que eu vou falar A gente tem que fazer só a casa A gente tem que fazer só a casa Parabéns pra você, festa, festa, querida, muita felicidade! Parabéns! Parabéns pra você, festa, festa, querida, muita felicidade! Muitos anos! Praca, galera! Tudo! Então como é que é? Pique! 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 É hora! Vai! Pique! Nunca sempre fica... Subway! Ai, gente, por isso que ela tava ligando pra mim aquela hora, pra pedir Subway! Ah, depois eu ouvi? Não, eu postei, coloquei na minha voz! Toda linda, sem maquiagem, arrasa! Gente, pensa uma pessoa, puxa saco! É o meu pai, ele comprou dois bolos, um pra nós que a gente gosta e o outro todo preto! Por quê? Por quê? Fala por quê? Por quê? Por quê? Quem gosta! Quem gosta? Ah! Mãechinha! Fazendo 96 anos! Coxinhos! Pris, come uma recarga que sobrou aí, ó! Ai, gente! Pai! Ai, um pedacinho pequeno! Tipo... Pai! Ai, ó! Já comeu um pouquinho! Já comeu um pouquinho! Bom, gente, esse foi o Se Arrume Comigo Cagado com uma festa surpresa pra minha mãe! Espero que vocês tenham gostado! Não esqueça de clicar em gostei! Se inscreva no meu canal se você ainda não foi inscrito, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!